Oi pessoal, mais uma vez aqui no Flagrante da Nutri e hoje para falarmos sobre sou vegetariano e como fica a minha proteína. Bom, nós sabemos que nós temos 9 aminoácidos considerados essenciais e esses aminoácidos, eles não são sintetizados pelo nosso organismo. Por isso nós precisamos ingerir e ingerir proteínas de alto valor biológico. As proteínas que nós consideramos, que nós conhecemos, que são de alto valor biológico, são principalmente a albumina da clara do ovo, as proteínas das carnes e algumas proteínas do leite. Por isso que quando nós não consumimos nenhum produto animal, nós temos que nos preocupar com a proteína e hoje nós vamos falar sobre isso. Como o nosso organismo precisa de 9 aminoácidos essenciais e esses aminoácidos, eles precisam estar equilibrados na dieta, no alimento, para que eles possam ser melhor absorvidos e utilizados, isso nós chamamos de biodisponibilidade, esses aminoácidos eles não estão adequados nos alimentos vegetais, da mesma forma que eles estão adequados nos alimentos animais. Então o que acontece? Nos vegetais nós temos aquilo que nós chamamos de um aminoácido limitante. Ele limita, ele está numa quantidade menor e vai limitar a utilização dos demais. Então ele limita a utilização daquela proteína. Quando nós combinamos os vegetais do tipo leguminosas com cereais, o que nós fazemos? Nós combinamos esses aminoácidos e juntando esses aminoácidos eles aumentam a qualidade da proteína, ou seja, a biodisponibilidade. Então qual é a dica para quem não consome nenhum produto animal? Nós temos dois grupos importantes vegetais que são mais ricos em proteínas, que são as leguminosas e os cereais. As leguminosas são compostas pelos feijões, pela soja, pelo grão de bico, pela lentilha, pela ervilha, entre outros. E os cereais são compostos pelo arroz, o arroz que todo mundo conhece, mas também por outros alimentos como a cevada, o trigo, o centeio, a aveia, que é muito importante na nossa alimentação também. E além disso nós temos outros tipos de alimentos que também são proteicos, que também podem ser incorporados na alimentação, como a linhaça, a chia, o amaranto, a quinoa, por exemplo, entre outros. Então esses alimentos são importantes e a combinação desses alimentos vai dar pra gente um aumento na qualidade de proteína. Então a dica do flagrante da Nutri de hoje, então, é qual é a combinação ideal que nós devemos fazer entre leguminosas e cereais. Então vamos dar o exemplo do arroz com feijão. Então a leguminosa, que é o feijão, e o arroz. Temos que utilizar uma parte de feijão para duas partes de arroz, por exemplo. Essa é a combinação ideal para que nós possamos elevar a biodisponibilidade da nossa proteína, ou seja, fazer com que a nossa proteína seja uma proteína mais equivalente às proteínas animais. Então essa foi a dica do flagrante da Nutri de hoje. Até a próxima!